O que James Owen Sullivan, também conhecido como The Rev, fez com dois rides dobrados na intro de Almost Easy do Avenged Sevenfold. O Andrew Pimentel comentou em outro vídeo do quadro Descomplicando sobre esse double ride da intro de Almost Easy. E eu vou te mostrar os detalhes e te ensinar duas formas diferentes de reproduzir esse trecho. Com os dois rides, como o The Rev gravou, e com um ride só. Fala, tio! Aqui é o Pedro Tinello, sou músico profissional, professor de bateria há quase 20 anos. E aquela história de pedir o like, comentar, compartilhar, eu vou fazer, mas só no final do vídeo, que aí vai fazer mais sentido você só curtir, se você curtir mesmo, né? É verdade. E hoje vamos falar de um dos bateristas mais conhecidos do rock e heavy metal mundial. James Owen Sullivan, The Rev, foi baterista e fundador da banda norte-americana Avenged Sevenfold. Seu apelido, The Reverend Ptolemy Plague, foi escolhido aleatoriamente e The Rev foi consagrado como a versão curta do seu nome. Ele era muito bem visto e querido por todos. Os fãs, companheiros de banda, imprensa, ele era um excelente baterista e também compositor. The Rev compôs várias músicas pro Avengers, inclusive grandes hits como Afterlife, A Little Piece of Heaven e a música tema desse vídeo, Almost Easy. Em dezembro de 2009, The Rev faleceu. E a causa da morte divulgada foi de uma overdose acidental, resultado de uma intoxicação devido ao efeito combinado de calmantes ingeridos em excesso. E ele só tinha 28 anos. A reação dos fãs e integrantes da banda foi devastadora. O guitarrista, Zach Vergens, disse, abre aspas, Foi como perder um irmão, perder seu melhor amigo, perder sua esposa e perder a porcaria do seu sonho. Fecha aspas. No ano seguinte, a banda lançou o álbum Nightmare, com o baterista favorito do The Rev tocando no lugar dele. Ninguém menos do que Mike Portnoy, ex Dream Theater. Ele gravou o álbum e fez a tour daquele ano com a banda. No ano seguinte, em 2011, o Avenger anunciou a entrada de Arim Ilehai para a banda. E em 2015, ele foi substituído por Brooks Hackerman, ex-baterista do Bad Religion, e que continuou com o Avenger de até hoje. E agora, bora aprender a fazer os rides dobrados da intro de Almost Easy. Ela foi gravada assim. Eu adaptei para um ride só e gravei assim. Vamos começar com o original. Aqui os rides são 100% alternados, ou seja, single stroke roll, o rulo simples. A gente vai fazer em três etapas. E aí 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 Agora, adaptação para tocar a mesma coisa, mas precisando de um ride só. É quase um paradiddle. Se liga na digitação. Para ficar mais fácil de entender a digitação, eu vou tocar com a mão direita no ride e a esquerda no chimbal. Se liga na digitação. Curiosidade sobre a etapa 2. Como aqui eu toco só com a mão principal, a digitação do ride se torna a mesma do refrão de Nightmare. Inclusive, se você quiser outro quadro do Descomplicando com o groove do refrão da Nightmare, coloca aqui nos comentários para eu saber. Voltando. Qual das duas versões você achou mais fácil? Comenta aí. E os PDFs com todos esses exercícios estão no link aqui na descrição para você baixar. Esse vídeo prova, mais uma vez, que treinar rudimentos ajuda muito o baterista a conseguir tocar melhor, ter mais opções, ter mais facilidade em colocar as notas na batera. Eu sou músico profissional e professor há quase 20 anos, como eu já falei, e eu gosto bastante desse poder que o conhecimento e o domínio dos rudimentos me dá para tocar. Se você quiser desenvolver esse conhecimento e domínio também, eu te indico a conhecer dois cursos online meus. O Pad e Baquetas, que é puro foco na técnica de mão e coordenação motora. O curso inteiro é feito com apenas um pad de borracha e um par de baquetas. Ele é perfeito para quem não tem espaço e não pode fazer barulho também. Já o Rudimento 1.0 é o curso que te ensina a trazer essa técnica e domínio dos rudimentos para bateria, em grooves e viradas. E você tem a opção de se inscrever em apenas um dos cursos ou adquirir o combo com os dois com desconto significativo. O link com todas as informações está aqui na descrição. Agora sim, está na hora de pedir aquele like, caso esse vídeo tenha sido legal e te ajudado de alguma forma. Você já deve saber que o botão do like serve para dizer para essas máquinas do YouTube que esse vídeo é bom e que ele deveria ser visto por mais pessoas. Então, dê seu like, comente, compartilhe esse vídeo com a galera da Bactera. Um abraço e até o próximo vídeo, tio. Valeu! E aí E aí E aí E aí